Salve galera, beleza? Bora de Gameplay, bora dar o play aqui no GTA 5, rapaz. Vamos aqui com o Franklin, vamos fazer a missão dele aqui. A missão que a gente tem aqui lá na nossa antiga casa, né? Que morava aí na nossa casa, nossa tia. Não deixa de ser nossa casa ainda, né? Porque meio dela é meio nossa. Mas é isso aí. Vamos ver aqui com os reservas. Lembrando que o Michael e o Travis estão brigados. Não sabemos o que aconteceu com o Michael. Vamos ver aí o futuro nos reserva, fechou? Mas antes de dar início ao game, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e se inscreva aí, é bom assim. Eu já tive a contribuição, o link na descrição, fechou? Agora sim, bora pro vídeo. Que é isso? Nós somos mulheres, nós somos livres, nós trazemos um homem para o PT. Nós somos mulheres, nós somos livres, nós somos mulheres, nós somos empresas, nós somos mulheres, nós somos empresas. Nós somos mulheres, não tem dúvida, nós somos mulheres, nós somos livres. Calma a f***! Obrigada. Oh, meu N-word, né? O que é isso, irmão? O que é isso? O que é isso? É isso aí que você atreve, quando um amigo faz um erro, né? Não, cara. O que é isso? O que é isso? É só eu que me machucar, é isso engraçado? Não, cara. Então, f*** você! Eu vou colocar você na f*** de terra, e você se rirar de mim novamente. Man, calma. Eu conheço muitos assholes na minha vida, mas você, você não é tão longo para este mundo, se isso é a forma que você atreve, você pequena cumprida, mãe cumprida. Olha, como é isso, cara? Calma. É engraçado na primeira vez, cara. Eu fiz um erro. Infelizmente, cara, você perdeu. Foi engraçado, ok? Eu me desculpe. Eu aceito. O que é isso? Eu me desculpe. Ok, então... Vamos sair. O que é isso, cara? Ele está assurando, cara. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Lester disse que você tinha alguma informação para nós sobre Michael. Michael? F*** Michael, eu espero que ele está morto. Mano, eu conheço vocês também, cara. Vamos lá, cara. Vocês dois já tiveram carne antes. Mas o que aconteceu no norte de Yankton? Alguém pincou-se, cara. Quem? Meu amigo Ron conhece essas chinesas assholes. Eles são de Yangshan, na China. Nós tivemos alguns problemas. Eles me desculpe. Eu pensei que Michael era uma pessoa humana e eles me desculpe. Sim. E agora parece que eles estão nos mantendo em algum lugar na cidade. Eu acho. Vamos lá, cara. Ou vá se machucar. Você quer esse pedaço? Isso é seu negócio, ok? Ele está morto para mim. Ok? E as chancesas são, se e quando eu o vejo... Ele vai ser morto para todos os outros. Vamos lá, cara. Não faça isso. Você está empurrando a sua sorte, amigo. O que foi isso? O que? O que foi isso? Ah, nada. Ah! Caralho! Todos! Caralhos! Caralhos! Está assustado, velho. E já roubaram o meu carro. Ei, é eu. O que o Trevor disse? O cara, o Michael está sendo ajudado por uma equipe chinesa. Por causa do Trevor. A ironia não está perdida. Eu te envio uma aplicação para o seu celular. O Michael só voltou online. Isso vai registrar o seu sinal. Isso vai funcionar melhor, o mais perto que você chegar. Cuidado. Claro. Isso vai funcionar melhor. Eish. Eu te disse! Ele não é meu gila! Não tenta me assustar. Você não é amador. Ele está rindo para você, você é um idiota. Você está fazendo um erro. Isso custa muito dinheiro para você. Eu tenho que chamar todos os favoritos que eu pudesse. E aí você vai matar vários bons homens. Bom dia, né? Bom dia, bom dia. Bom dia para você! Bom dia! Trevor Phillips está chegando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Ei! 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 Isso é um grande erro. Vamos lá. Iniciou... O que? E aí? Ele ainda não me atraa! A cidade está... Você é um roto, treinador! E aí? Manda! Mãe da Foca! Boa que a gente tem tempo, velho E eu sou meio lerdo Sabe que eu sou meio lerdo Vai pra cá, ó Vai na frente Mas galera, não tem como dirigir Olhando o celular, velho Não tem como Ei, ele está em algum lugar Como você entra em? Posso ir para ele, não? Oh Ué Vai lascou, hein Vou gastar o tempo todo Só tentando desvendar Como é que eu entro aqui? O cara não sobe, não faz nada Vamos ver se por aqui dá Aqui Por quê? Ué Ei, mãe da foca Não tem como Enquimas Você tem um homem branco que não pertenece a você! Michael, você está aqui, homem? Michael! Esse homem é quem? Ele é um homem! Ei, o que você tem, homem? Caso que você não tenha entendido, eu não pego nenhum risco! Michael! Onde você está? O exército dormindo em sorra, rapaz! Ui! 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 Ei! É o Franklin! Onde ele tem você? Ei, Michael! Onde você está, mano? Trabalho, não dê uma... Nossa, o cara chegou a pistola ali, velho! Eu não estava olhando o PV, eu estava pensando qual é o maior super-homem. Não estava olhando o PV no norte! Não está funcionando! Peguei o pé ali! Vai! 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 Mãe da foca! Você ferrou, irmão? Você ferrou? Ferrou, você ferrou? Vai, Mãe da foca, corre! Você tem um homem branco que não pertenece a você! Michael, você idiota, cara? O cara com 12 ali! Michael! Precisa de levantar! O que é isso? Michael! Você tem o cara errado aqui! Ei, o que você tem, cara? O que é isso? O que é isso? Michael, vai! Onde você está? Ei, ei! É o Franklin! O que você tem? Ei, Michael! Onde você está, cara? Levanta, 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 levanta! Oh... Eu vou morrer, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! O que é isso? É muito caro aqui! Eu vou morrer! Eu vou morrer, cara! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer um marぜ! Eu avisei alcançar e deixei aí, cara! Ah, é ruim! Não! NOOOOO NOOOOO I'm gonna check around the corner, can you get yourself down? There's no time to get me down, clear the corridor first No need to tell me twice We are silent We are silent Damn, how many of these fuckers are there? I want you to die I want you to die What? I want you to die You want me to die? You want me to die? Get up, let's go How crazy You want me to die? There's no fucking point to you Wow, I've never spent so much ammunition here Even today Come on, girl That's my best weapon here We're the ones who should be pissed with you This way we're almost out That's gotta be all of them We should go, man Come on Come on, come on, let's go This is my rescue mission, dog We're going I just want to get home I'm going to get you here Fuck, you're coming after us Atirando no pneu, man Tell your boss to go fucking south This is the easy part, man Sit tight This is the easy part, man Nooo Stop! We come! Wait now We have to go We're going What are we going? You're not going to stop us Oh, meu irmão da mãe da foca. Quando esses caras chineses aparecem fora de nada, então ele vai fugir, e a próxima coisa que eu sei, eu vou fazer com os santos em uma f****** milha. Onde você está? 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 Não, mano. Eu acho que... Eu acho que eles estão morrendo. Eu e o Lester pensamos que algo estava acontecendo. Depois eu falei com o Trevor e ele disse que os chineses tinham. Trevor? Oh, f***, não me enganou. Mas, sim. Ele disse... Sem f****** figuras. Mano, ele está frio com a sua f******. Muito mais do que as coisas que vocês fazem. Sim, bem, ele quer que tenha... Eu tenho certeza que ele sabe onde encontrar. Eu saí com a sua f******, para que você possa matar um ou outro? Se você está em um negócio juntos. O União Depositório. Sim, isso pode ter que esperar, pai. Você está bem. Eu tenho aquela coisa de carro no meio. Não, eu estou com a sua f******. O que? Sim, isso pode ter que esperar, pai. Você está bem, mano. Você tem a sua f******. Não, eu não tenho a sua f******. Nós temos a sua f******. Nós temos a sua f****** ei vogue. Dentro de Weston estima de nós na f****** paya. He está a f******. Ele está a f******. Ele está em um investimento fund. Não, não? Eu tenho que fazer. com o Franklin. Jesus, eu ainda me sinto como se estivesse estando em cima dos meus anklos. Deixe-me ajustar por um tempo. Eu vou chegar com um plano. E agora? Os chineses estão atrás da gente. Vamos resolver com o Frank, com o Trevo agora? Nossa, porra. Eu não vou nem chamar de carro. Carta aqui. Ok, então. Eu vejo você. Ei, você certeza que você não quer entrar? O que? A sua grande casa vazia? Pai, eu já estou muito depressa. Ok. Bem, ouvindo. Obrigado. Vamos lá, mano. Antes de ir, o que aconteceu lá? Eu disse. Trevo foi louco, tentou me matar, e eu me saquei os chineses. Man, antes de tudo isso, eu falo sobre o Faze. Trevo, esse cara é Brad, mano. Eu sei o que você disse. Ok. Olha. Eu fiz um pedido. Eu não sei se é o certo. Eu fiz o que eu pensava que eu tinha que fazer. Eu tive uma família jovem, Franklin. Eu estava com uma equipe de louco, e eu fiz uma equipe de louco, eu fiz uma equipe de louco, eu fiz uma equipe de louco. Eu fiz uma equipe de louco. Eu fiz uma equipe de louco. Você tirou todas as pessoas que você conhece? Foi isso ou morreu. Olha, eu sei que é que é um frio. Eu não esperava que você entende isso. Não ainda, mas você irá. Quando você tem uma equipe de louco. Olha, você acorda um dia e as pernas... Eles simplesmente... Eles simplesmente não conseguem correr mais. Tudo bem, cara. Você assiste o seu lado, certo? Quando o Trevor descobre que você ainda está vivo, eu não sei o que ele vai fazer. Não se preocupe com o Trevor. Ele não vai chegar perto de mim. Ei. Você assiste o seu lado. Você me ouve? Pessoal, não é eu que ele está vindo. Nós estamos ligados. É você, pessoal. É você. Eu estou dizendo. Não sei. É. Você tem que resolver isso. E aí, galera. Espero que você gostasse. Até o próximo capítulo. Fui.